representação de fração imprópria para número misto. Bom, você viu na escola que você pega o numerador, divide pelo denominador. Temos aqui, então, 13 dividido por 5 dá 2 e sobra 3. Então, nós temos 2 inteiros e 3 quintos. Mas aí eu te pergunto, sofrer para quê? Se assim posso fazer com o trutão do tio Carlão. Você vai pegar o número 5 e você vai somando até chegar no número 13. 5 mais 5, 10, 15. Opa, 15 passou, então nós paramos aqui no 10. Se eu levantei dois dedos ou se eu somei os 5 duas vezes, então temos 2 inteiros. Acontece que eu parei no 10. Para 13, faltam 3. Então, o numerador é 3. E é claro que o denominador continua. Então, 13 quintos fica 2 inteiros e 3 quintos. Observe esse esquema aqui agora de 17 dividido por 4. Então, nós temos o seguinte, vamos comigo. 4, 8, 12, 16. Parou, porque se eu coloco outro, vai para 20 e passa. Então, eu paro em 4 que dá 16. Logo, sabemos que temos 4 inteiros. Como parou no 16, para 17 falta 1 e repete o denominador. Então, a fração 17 quartos vira o número misto 4 inteiros e 1 quarto. 27 sétimos vai virar que número misto? 7, 14, 21. Não dá outro. Então, sabemos que temos 3 inteiros. Se eu parei no 21 para chegar em 26, faltam 5. E repete o denominador. E aí, eu te pergunto, representar uma fração imprópria, em número misto, com o trucão do tio Carlão, é fácil ou não é? Então, vamos para a próxima.